Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu filho. Bom dia, meu bebê lindo. Bom dia, gente. Olha aqui, bebê. Ei, bebê. Olha aqui. Miguel acabou de acordar. E é onde o Miguel está, minha gente? Na minha cama, né? Na cama da mamãe e do papai. Né, Miguelzinho? Olha só a barreira que a gente faz aqui, ó. Pra ele não cair. Pois é. Fala assim, bom dia, meninas. Manda beijo, filho. Mimi, Miguelzinho. Ele quer pegar fogo já. Ele já acorda assim, ligar 220. Glória a Deus, né, meninas? Olha só. Oi, moris. Oi, chuchu. Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo na Santa Paz do Senhor Jesus Cristo, né? Começando aqui mais um vlog pro nosso canal e segundou por aqui. Pois é, meninas. Bom, hoje eu vou gravar um pouco aqui da minha rotina de segunda-feira, né? Minha rotina de dona de casa, tá bom? Tenho algumas coisas pra poder fazer aqui em casa. Eu tenho que sair, tenho que ir pra rua, porque eu tenho que levar a mana pra resolver umas coisas. Eu tenho um dermatologista hoje, meninas. E eu vou levar vocês junto comigo, tá bom? Espero muito que vocês gostem, né, de nos acompanhar aqui, tá? Mais esse vlog, tá? Se gostar e não for inscrito, se inscreve aí, amiga. Ativa o sininho de notificação e não esquece seu joinha, pois ele ajuda muito no crescimento do canal, tá? Bom, eu quero te desejar uma semana maravilhosa. Que a tua semana seja melhor, né, do que foi a semana passada. Que você tenha uma semana produtiva, alegre, tá bom? Leve, tá? E uma semana mais que abençoada aí na presença do Senhor Jesus Cristo, tá bom, meu amigo e meu amigo? E é isso, gente. Bora lá de vlog hoje, na segunda-feira, por aqui. Bora lá, então. Amor, vocês acreditam que não deu tempo de fazer nada em casa? A única coisa que eu fiz foi forrar a minha cama mesmo, né, e tomar um café assim bem rápido, bem rápido, correndo. Porque Amanda tem horário pra poder chegar lá e eu também tenho horário lá, sabe, no dermatologista. Troquei de roupa no Miguel, né? Amanda já trocou de roupa, preparei, né, a bolsinha dele. Já chamei o nosso Uber já, tá? Bom, e é isso, gente. Se der pra gravar um pouquinho lá pra vocês, mostrar, tá bom, um pouquinho, eu mostro. Senão a gente só se fala em casa, tá? E é isso. Se der pra gravar um pouquinho lá, né, a bolsinha dele. E é isso. Oi, mores! Já chegamos, tá? Em casa, né? Já faz um bom tempo, tá? Só que daí eu fui cuidar das outras coisas, né? De almoço, né? A gente já almoçou, tudo. Dei banho no Miguel. Miguelzinho tá lá dentro, né, com o Mor, porque o Mor tá deitado com ele pra ver se ele faz o soninho dele agora da tarde. Amanda já foi, né, pro quarto pra poder ter as aulas, né, online dela, do pré-vestibular aí, né? E tá chovendo lá fora, pois é. Depois eu mostro pra vocês aí, tá? Olha, eu vou correr aqui pra poder fazer, né, algumas coisas aqui em casa. E eu vou começar aqui pela sala, vou aspirar, né, a sala toda. Vou aspirar a minha cozinha, vou aspirar os corredores, o corredor, né, ali entre o quartas merenão e o banheiro. E vou tirar pó aqui da sala, tá? E é isso aí. Bora lá, minha filha, porque não é brinquedo, não. Força na peruca, porque nós conseguimos. Sim, bora! I bet you think that I should calm down And that I'm overthinking everything about you And that we're good the way we are But I don't know that much about you What things you like and what you don't It's not that long Since I met you for the first time You know we should work it out You know we should work it out Before I'm too invested I should probably ask ya Ask you all my questions Get to know you better Get to know you better Why can't you be trusted Will you take me for granted And Will you knock me down I know I feel it's something for ya The way you look, the way you laugh And how you move It kinda makes me go crazy But we should take it slow Work things out so you don't let me go When I come real close I don't wanna get hurt Cause I'm not ready To give you my heart To give you my heart Before I'm too invested I should probably ask ya Ask you all my questions Get to know you better How can you be trusted Will you take me for granted And Will you knock me down Before I'm too invested We should take it easy Maybe we could test this And we're gonna feel it Baby will I love you Tell me do you want me I'll take the powder As things I'm going to use This mixed case Here I made Here's water There's alcohol There's alcohol There's alcohol There's alcohol And there's detergent Of cocoa So I'm going to take the Brinquedo of Miguel I'm going to take the powder As things I'm going to take the mirror With this mixture here I put it in this Recipient detergent That was empty Well, it's all Let's go It never rains In California The sun is always shining Right People are smiling Making plans Hiding behind their shades And you're doing the same No rain No flowers Nothing's growing Where your heart is fire But baby I bet you're cold Without me Even when it's 90 degrees Without me I bet that you can get any sleep In the bed Lying away Cause I'm not there beside you Keeping you warm And I know I bet you're cold You're so damn cold It never rains In California The sun is always shining bright But if the sky would open up You're staying home You don't get out You always used to love the rain But LA changed But LA changed her No rain No flowers Nothing's growing Where your heart is fire But baby I bet you're cold Without me Even when it's 90 degrees Without me I bet that you can get any sleep In the bed Lying away Cause I'm not there beside you Cause I'm not there beside you Keeping you warm And I know I bet you're cold You're so damn cold I bet you're cold You're so damn cold No rain No rain No flowers Nothing's growing Where your heart is fire But baby I bet you're cold Without me Even when it's 90 degrees Without me I bet that you can get any sleep In the bed Lying away Cause I'm not there beside you Keeping you warm And I know I bet you're cold You're so damn cold It never rains in California The sun is always shining right Don't need someone to save me No And don't come running to blame me From miles away I can tell this Amores, olha Já aspirei tudo aqui, tá? Limpei os brinquedos do Miguel Tirei pó aqui da Rack, né? Tá vendo, ó? E agora O que que falta? Agora eu vou só passar pano aqui na sala Limpei o espelho ali também Aspirei o sofá Como vocês puderam acompanhar, tá? E vou tá jogando no chão, ó Aqui dentro desse frasquinho Tem uma misturinha, tá? Que eu fiz Com piu-brio Álcool Com as gotinhas de detergente E um pouquinho de água Se eu não tô enganada Acho que tem um pouquinho de água aqui dentro sim Tá? Então eu vou jogando no chão, né? E vou passando, tá? Aqui, ó No meu balde Eu tenho água e um pano de chão E é isso Bora lá, né? So, don't be gentle No, I just gotta know If you're gonna leave me Then just do it Let's be honest for a second Yeah, you'll be in over your head Babe, cuz there is no one other than me That can make you feel The way you feel the way you feel when I hold you I think I said enough I think I said enough I think I said enough Don't be in over your head Don't be in over your head No, I just gotta know If you're gonna leave me Then just do it Just do it Baby girl You're so fine, I can't get you off my mind Oh girl, na na, oh girl, na na Baby girl, don't need to flex Dance at the rhythm and you do all the rest Oh girl, na na, oh girl, na na Sign me up with dreams, it's the only thing I need When I'm down, lift me up with your company There's no talent where you and me create in We're on the same wavelength Feel the beat tonight, something good inside Set you free, let you lose all track each time Come on, come on, have a conversation Don't treat me like a stranger You give me motivation, make my life vacation When we are together, I surrender Give you all my money, make you look so lovely Never feeling lonely Baby girl, you're so fine, I can't get you off my mind Oh girl, na na, oh girl, na na Baby girl, don't need to flex Dance at the rhythm and you do all the rest Oh girl, na na, oh girl, na na You're my island, tree of diamonds It was fake, it's fake, help me find you You're a blessing, reminiscent of the time when I found myself guessing Feel the beat tonight, something good inside Set you free, let you lose all track of time Come on, come on, have a conversation Don't treat me like a stranger You give me motivation, make my life vacation When we are together, I surrender Give you all my money, make you look so lovely Never feeling lonely Baby girl, you're so fine, I can't get you off my mind Oh girl, na na, oh girl, na na Baby girl, don't need to flex Dance at the rhythm and you do all the rest Oh girl, na na, oh girl, na na Baby, baby go crazy Baby, baby go crazy On the corner of Queens and Yonge Underneath the August sun We were young and we were dumb Jumped the gun and fell in love Cause years went by, we realized That what we had was all a lie Never said what's on your mind The stupid lines you hid behind I like Drake, you like Bono You drink Jose, I sip Moscato You love LA, I miss Toronto I feel like I'm on my own We both know where this is heading We both tried to write our own Different endings Started out with good intentions Now we both are adding scars To our collections The same mistakes never learned Time has brought us down to us Time has brought us down to us Smiles used to never hurt Sorry's lost, all it's worse As years went by, we realized That what we had was all a lie Never said what's on your mind The stupid lines you hid behind I like Drake, you like Bono You drink Jose, I sip Moscato You love LA, I miss Toronto I feel like I'm on my own We both know where this is heading We both tried to write our own Different endings Started out with good intentions Prontinho, meninas e meninos Casinha já tá toda finalizada A loucinha eu lavei Vou deixar ali, tá? Não vou secar agora e guardar Vou esperar mais um pouquinho, né? Pra depois eu secar e guardar, tá? Já mostrei pra vocês tudo aqui Como é que ficou, né? Trouxe minha plantinha aqui pra dentro Porque ela tava lá fora, né? Tinha goado ela E eu trouxe ela pra dentro Então aqui, ó A sala também vocês viram, né? Como é que ficou Tá vendo? Tudo cheirosinho, meninas E limpinho pra honra e glória Do nosso Deus, né? Amores, olha Meu dia hoje foi corrido Meu Deus do céu Olha, foi uma correria só Vocês viram que eu saí daqui Olha, eu saí daqui Era dez e meia da manhã Junto com a Amanda Fui lá, levei a Amanda, né? Onde ela precisava ir Pra poder resolver aí Uns assuntos dela, né? Aí depois o humor me pegou Já era quase uma hora da tarde Me levou lá no médico Que eu tinha consulta Que eu falei pra vocês Lá no centro, né? De Bauru E demorou demais lá Muito, muito, muito mesmo Olha, eu tava quase sem paciência O Miguel, então Vixe, nem se fala Olha, eu só sei que eu fui chegar em casa Era mais de três e meia Eu não, a gente, né? Foi chegar em casa Era mais de três e meia da tarde Aí eu fui procurar, né? Comida ali pra poder comer Porque eu não queria comer besteira, né? E fui dar comida pra Miguel Amanda foi tomar café, né? O amor foi tomar café Aí depois, menina Às vezes eu fui pegar a casa mesmo Pra poder limpar Já era umas quase quatro e meia da tarde, viu? Bom, enfim, né? O importante que deu tudo certo lá, né? Pra glória de Deus Graças a Deus eu consegui concluir, né? A minha tarefa aqui, né? Diária Casinha tá limpinha, né? Eu não mostrei pra vocês o quarto lá Porque vou ser sincera pra vocês, tá? A única coisa que eu fiz no meu quarto hoje, meninas Foi só arrumar a minha cama O berço do Miguel Mais nada Tô sendo sincera pra vocês mesmo Por conta da correria Aí depois Miguel Dei banho no Miguel Miguel foi fazer o soninho dele Miguel tá lá no quarto, ó Desde aquela hora que eu falei pra vocês Que Miguel tava lá, né? Fazendo o soninho dele Bom, e é isso, tá? Agora já são quinze pra sete da noite Passei aqui um cafezinho Aqui, tá vendo? Tô tomando um cafezinho, né? Com creme de leite Muito gostoso Tá bem friozinho aqui, sabe? Em Bauru E eu vou tomar esse Meu café com leite aqui, tá? E eu vou me despedindo de vocês, tá bom? Espero, né? Muito que vocês tenham gostado, tá? E se gostou Não esquece Deixa aquele joinha aí, tá bom? Pra poder ajudar no crescimento do canal Se não é inscrito Caiu aqui de paraquedas Se inscreve aí, né? Dá uma olhada nos outros vídeos, tá? Se você gosta de vídeo de rotina Dona de casa, né? Vlog da vida real Dá uma olhadinha aí Que eu tenho certeza Que você vai gostar Dos nossos vídeos, tá? E é isso, gente Muito obrigada pela companhia de todas vocês, tá? Amo a presença de vocês Amo o carinho de vocês Um grande beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Fiquem todos na paz Senhor Jesus Tchau No livro de Eclesiastes Capítulo 11 Versículo 5 A palavra de Deus Ela vem nos dizer assim Assim como tu não sabes Qual o caminho do vento Nem como se formam os ossos no ventre Da que está grávida Assim também Não sabe as obras de Deus E faz todas as coisas Glória a Deus, não é mesmo? Olha, nenhuma mente humana Minha amiga e meu amigo Pode conhecer a Deus completamente Mas ele decidiu se revelar a nós Por meio da sua santa palavra Na Bíblia Podemos ver que Deus Ele é santo, justo, amoroso E misericordioso E isso é demonstrado Na pessoa de Jesus Cristo Veja Há muito tempo Deus falou muitas vezes E de várias maneiras Aos nossos antepassados Por meio dos profetas Mas nesses últimos dias Falou-nos Por meio do Filho A quem constituiu Herdeiro de todas as coisas E por meio de quem fez o universo O Filho É o resplendor da glória de Deus E a expressão exata do seu ser Hebreus capítulo 1 do 1 ao 3 Por isso Se você quer conhecer mais a Deus Busque estudar sobre a vida de Jesus Que está narrada nos Evangelhos de Mateus Marcos, Lucas e João Você e eu Podemos não entender todas as obras do Senhor Mas devemos confiar no seu amor No seu caráter Nas suas promessas E entregar a Ele O nosso coração Pois o Senhor É fiel Glória a Deus Por esta palavra Amém? E nunca se esqueça Que Jesus te ama Minha amiga e meu amigo E eu também Até o próximo vlog Se assim Deus permitir E eu creio que Ele permitirá Fiquem todos na paz Do Senhor Jesus Amém?